Hoje vamos falar sobre o posicionamento. Mas Luciano, como assim posicionamento? Como você se posiciona na relação, na reconstrução, inclusive na vida, o impacto e o poder disso? As pessoas que não prestam atenção nisso, elas não só não conseguem reconstruir, mas se por acaso, vamos dizer assim, que tem uma sorte, aconteça alguma coisa e você volte com o ex ou com a ex, mas se você não sabe o poder do posicionamento, você provavelmente vai voltar para a dor e para o sofrimento, não necessariamente para a relação que você tanto queria. Se você não me conhece, eu sou Luciano Castro, eu te ajudo a atrair o ex-conde de volta, sem correr atrás, sem se humilhar e salvar a sua família de uma forma que você vai verdadeiramente construir uma nova história e não uma nova aventura que vai acabar logo ali. Pois é, aproveita já, curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal, aciona o sininho para que você possa ser notificado ou notificada todas as vezes que eu postar um vídeo novo aqui no canal sobre esse tema de como você atrair seu ex ou sua ex, mudar a sua história com ele ou com ela e mudar a sua vida. Luciano, por que é importante o posicionamento? Vamos lá, vamos começar primeiro em relação à questão qual é o significado do posicionamento na sua vida. entenda só uma coisa, quando você não se posiciona, você inclusive está atacando o amor próprio e a autoestima, você sabia disso? Porque muitas vezes as pessoas, isso acontece principalmente, por exemplo, com as pessoas de personalidade, que a gente chama de personalidade estável, são pessoas que por não gostarem de conflito, não gostarem de tomada de decisão, etc., elas acabam, por exemplo, não se posicionando com coisas simples, até mesmo na escolha de uma pizza e vira uma pessoa quase que agradadora. Não, 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 deixa, você escolhe, está tudo bem para mim, está tudo ótimo. E mesmo que ela não esteja confortável, mesmo que ela não goste daquilo, ela não consegue se posicionar. Então, por isso que eu digo para você que a pessoa que não treina o posicionamento, ela não aprende essa habilidade de se posicionar e entenda uma coisa, isso é treinável. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas a pessoa que não se posiciona, ela está atacando exatamente as suas crenças, quem ela é e assim por diante. Então, quando ela está indo contra uma necessidade, veja só, eu entendo que às vezes a gente faz sacrifícios, a gente atende as necessidades dos outros, isso faz parte, principalmente do cônjuge, da cônjuge, né? Numa relação que esteja rodando, isso inclusive é saudável. O problema não é fazer isso eventualmente, é quando a pessoa está incomodada, ela não sabe se posicionar, porque, por exemplo, ela tem medo do conflito, ela tem medo de perder o outro, ela tem medo de afastar ainda mais, já que agora está tendo uma reaproximação. e o fato dessa pessoa não se posicionar, ela está mandando um recado poderoso, só que perigoso, para o subconsciente. É isso que você merece. Você começa a se submeter a coisas que atacam os seus valores e princípios. O posicionamento tem muito mais, além não só de fazer as minhas vontades, mas principalmente quando você não consegue se posicionar por causa da questão do medo e ataca os seus valores e os seus princípios. Veja só, quando você fere os seus valores e os seus princípios, você está deixando de ser leal e íntegro com você mesmo. E aí você passa a dar um recado, como eu falei para o seu subconsciente, do seguinte, olha, eu não me respeito. Se eu tenho valores, tenho princípios, coisas que verdadeiramente ferem esses cenários e eu não falo nada, não me posiciono, quando eu falo se posicionar, eu não estou falando para brigar, quebrar o pau, dar barraco, fazer xabu, não. Eu estou falando se posicionar com amor, com educação, com elegância. Mas fala assim, olha, hoje não. Até aqui eu vou, daqui para frente eu não quero. Ah, mas você, não quero. Simples assim. Vou dar um exemplo, para ficar mais claro. Hoje em dia é muito comum, por exemplo, em roda de amigos, terem aquele grupo dos amigos e dentro do grupo dos amigos tem um outro grupo, ou dentro desse grupo mesmo, uma roda de pessoas ali, ou da galera toda, que começa a postar pornografia. Começa a postar, colocar coisas ali que são pesadas e assim por diante. e de repente, para uma das pessoas, isso aconteceu comigo, inclusive, estou contando um caso real. Eu cheguei e falei assim, olha, eu não queria estar ali, aquilo não era uma coisa que me fazia bem, não é uma coisa que está alinhada com os meus valores, meus princípios espirituais, inclusive e tal, não é para mim. Que eles gostam, deixem de gostar o que eles acreditam, deixem de acreditar, é uma liberdade, é o livre-habito deles, mas aquilo não me faz bem. Nesse caso, nessa situação, era um grupo específico. E eu cheguei a um momento, aquilo estava me fazendo tão mal que eu cheguei a um momento e falei assim, cara, eu vou sair do grupo. Só que quando eu saí do grupo, o que aconteceu? Eu tive muito medo, eu levei um tempo para ter coragem de sair do grupo. Por quê? Porque eu não queria ser atacado, não queria ser julgado, não queria ser criticado. E quando eu saí do grupo, batata, sempre tem aquelas pessoas, e não estou falando que são pessoas do mal, nem nada disso, mas aquela galera que fala assim, pô, para com isso, você quer ir lá? E não me colocaram de novo no grupo e tal, não sei o quê, aquela loucura. E eu falei, galera, não quero. Obrigado, está tranquilo, se vocês curtam, está de boa. Para mim, fere coisas que atacam os meus valores, os meus princípios, e eu não quero estar presente nisso. mas você percebe que o medo de eu me posicionar fazia com que eu ia suportando coisas e eu ia me agredindo emocionalmente, psicologicamente. Quando você faz isso na relação, por exemplo, inclusive com familiares, quando eles invadem o seu casamento e você tem medo de se posicionar, porque de repente, olha o que minha mãe vai dizer, o que meu pai vai dizer, galera, o rolê deles é o rolê deles. Família agora é marido, esposa e filhos. Talvez a falta de posicionamento tenha sido um dos problemas que fez o rompimento do seu casamento acontecer. Um dos fatores, que sempre é uma composição, mas um dos fatores pode ter sido isso. E aí você deixa, por exemplo, as pessoas se intrometerem. Eles falam, não, mas entre minha mãe e o marido, não, desculpa, marido e esposa, que inclusive, biblicamente diz, deixará a mãe e o pai e se tornará uma só, carne, família e marido, esposa e filhos. Os nossos pais se transformam em parentes. Os seus filhos um dia tem que olhar para você como parentes, você não tem que invadir a vida deles. E pronto, ponto final. Então, se a gente não se posiciona quanto a isso, e às vezes, às vezes a pessoa está cometendo esse erro porque ela não sabe, porque ela acredita que tem que estar cuidando, tudo bem, mas mesmo assim, agora você sabe, cuidado. agora, tem aquela pessoa que sabe que a mãe não pode invadir, que o pai não pode invadir, que não deve ter interferência, ou a sogra, o sogro e tal, e aí você vai se posicionando ali ou tem dificuldade de se posicionar. Então, foi o que eu falei, quando você não tem essa habilidade, e por que eu falei que é treinável? Porque tem a ver com a sua criação e com as crenças. Por exemplo, eu não posso dar um não para a minha mãe. Então, você vai ter que enfrentar um treinamento antigo que a prioridade não era do marido e da esposa, por exemplo. E você aprendeu isso em algum lugar. Só que o grande lance é o seguinte, quando você está desconfortável, porque uma coisa é a pessoa fazer e não saber que está errado. Agora você sabe. Outra coisa é ela estar fazendo, saber que é errado e não conseguir interromper porque não sabe se posicionar por causa do medo, julgamento e assim por diante. Nessa hora, você para se respeitar e quando você não se respeita, eu te pergunto, quem que vai te respeitar? Por que que o seu ex-marido ou ex-esposa vai voltar para você se nem você se respeita? Se você não se posiciona numa reaproximação com muito amor e muita tranquilidade, você está dizendo, inclusive, que a relação pode ser dessa forma dali para frente. Ah, Luciano, mas agora que eu estou na reaproximação, a reaproximação não é para lavar roupa suja, mas tem alguns momentos que você vai, olha, até aqui, tudo bem, e tal, devagarzinho. Não é assunto de reaproximação aqui, mas para você entender que a sutileza do posicionamento tem a ver com a autogestão e o autorrespeito. Então, tem certas coisas que você vai ter que dar um freio ou vai poder colocar que está tranquilo e, nesse ponto, você vai estar confortável com os seus valores, seus princípios e vai estar doutrinando o evento todo, ou seja, todo aquele cenário, todo aquele ecossistema, que às vezes não é nem só o seu ex, sua ex, mas pode envolver filhos, etc, etc, ou seja, até aqui, ok, dali pra lá não. Ah, mas diz que ele ou ela se espanar, ficar estressada e resolver ir embora. veja só, se você voltar sem saber o seu valor, sem ter poder pessoal, você vai cair na armadilha de aceitar qualquer coisa com medo de perder. E quando você aceitar qualquer coisa, você vai estar entrando numa relação aonde já começa com a falta de respeito primeiro você com você mesmo. E quais são as chances de estudar? Nenhuma. Porque uma hora essa pessoa vai fazer qualquer coisa, porque você acabou de treinar ela. Pode fazer o que você quiser que eu vou aceitar qualquer coisa, me submeter a qualquer coisa. o poder pessoal, a ativação da sua essência do auto-resgate e saber se posicionar tem a ver com o poder pessoal. É isso que eu ensino no método na jornada e assim por diante. Pra que você tenha esse posicionamento natural, com amor, com tranquilidade, com paz. Não tô falando de briga, de novo, vou repetir, não tô falando de quebra-pau e tal, gritar, porque comigo não é assim. Não é isso. Só tô dizendo o seguinte, tem hora que você tem que chegar lá e falar assim, olha, até aqui tá tudo bem. Se a pessoa ficar um pouco estressada, etc e tal, faz parte do jogo, você fala, olha, é só uma questão que, poxa, é uma coisa que eu fico desconfortável, não é uma coisa bacana pra mim. E é muito, muito, muito comum que você vai se desenvolver nisso e a outra pessoa quando começar a querer voltar com você não vai ter desenvolvido quase nada. E vai ser essa hora que com o seu poder pessoal, o seu auto-resgate, a nova versão que você vai aprender dentro do que eu ensino aqui no canal, no método e assim por diante, você vai ter maestria de conduzir essa pessoa junto com você também pra melhor versão dela. Veja só, porque é nessa hora que o desafio vai pra décima potência. Se você acha que o contato usar é difícil, a reaproximação é desafiadora, a reconstrução é dez vezes mais. É ali que verdadeiramente o casal vai construir o novo. Vai ter alinhamentos, vai ter que ter posicionamento, muito perdão e paciência. Porque como eu sempre digo, a volta tem que ser extremamente lenta e conduzida por você, porque você vai dar uma nova chance e não o contrário. Se você está esperando uma nova chance, o que eu sempre digo é crie a nova chance e conduza todo o processo. Posicionamento é algo primordial e só existe quando você tem o auto-resgate, a sua essência e o poder pessoal ativado. Caso contrário, você vai passar por cima dos seus próprios valores por causa do medo de perder, por causa do medo do que vai acontecer do outro lado e você vai sabotar a sua integridade. E eu não quero isso para você e acredito que você não. Se isso fez sentido, entra no canal dos Guardiões aqui do Telegram para você ser notificado do próximo evento gratuito que eu faço e que inclusive eu ensino como ativar esse poder e fazer a pessoa não só pedir, mas você conduzir a nova chance para ele ou para ela. Te vejo no próximo vídeo.